Música Fala criançada, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula maravilhosa que temos aqui preparada para vocês. Então, fica com a gente que o dia hoje tem muita brincadeira. Eu trouxe muita atividade que envolve brincadeira. Eu sei que vocês vão adorar, porque vocês adoram brincar, não é? E a gente vai aprender hoje brincando, legal? Mas antes de mais nada, vamos começar primeiro a nossa chamada virtual aqui online. Vamos lá para a tela, galera. Vamos lá. Vamos lá. Aí é o nosso diário de classe, ó. Todo mundo ligado na nossa aula. Todo mundo aqui antenado, preparado para mais um dia que vai ser muita emoção e muito aprendizado, legal? E vamos começar a nossa atividade hoje, ó. Só que relembrando a nossa questão do Previna Você e Sua Família Contra o Coronavírus, legal? Olha cá, vem aqui para mim rapidinho mais uma vez. Gente, é super importante vocês terem responsabilidade nesse momento que nós estamos iniciando. As coisas estão começando a querer voltar normal, porém a responsabilidade, a prevenção, ela ainda é importante para que não retorne na situação que nós estávamos, tá bom? Então fica ligado nas prevenções que nós viemos aqui ao longo dessas aulas falando bastante sobre isso. Usar máscara, álcool em gel, lavar a mão com água de sabão, manter distanciamento. Tudo isso é super importante para manter nossa saúde. Legal, galera? Então vamos começar com a nossa atividade de hoje. Vai lá para a tela de novo. Vamos lá. Olha aí, ó. Vocês estão lembrados da nossa atividade? Na nossa última leitura? Que foi A Casa e Seu Dono. Eu sei que vocês estão lembrados, vocês são crianças espertas, né? Era um poema escrito por Elias José. Esse texto, nós vamos ver se vocês realmente aprenderam bem tudo que foi passado. Como? Vamos fazer hoje a interpretação de texto. É para ver se vocês conseguiram compreender realmente um pouquinho desse poema. Então vamos começar nossa atividade. Vamos lá. E aí eu vou começar a fazer as perguntas e vamos ver aqui quem são os alunos que estão antenados e ligados com a gente para poder responder nossas questões. A primeira pergunta é, qual o título do poema de Elias José? Eu acabei de passar, vocês viram? Eu sei que foi um pouquinho rápido, mas vocês estão com isso na lembrança, tá? Como será? Deixa eu ver aqui. Opa! Já estão aqui, a produção já está dizendo aqui que já estão ligando. Bora ver quem é que está aqui com a gente. Opa! Fala meu amigo, é o aluno Miguel Souza, da Palmeira Gabriel. Fala meu querido, qual é a resposta? Oi meu nome é Miguel, estudo Palmeira Gabriel. Opa! A casa é o seu topo, mas o seu cubo. O A C O A S O A E S E U T O N O S S S S S Parabéns meu amigo, muito bom. Vamos testar aqui, o título da nossa história, lembra do título que eu falei? O título é aquele que fica lá na parte, na primeira linha, a linha superior, que é o nome da história que nós estamos lendo. Aquela lá, lá em cima, essa aí, a casa e seu dono. É o título da história, parabéns amiguinho, você está perfeito, casa e seu dono, você está de parabéns, uma salva de palmas para você, gostei de ver. E ó, sempre importante, viu que ele usou o alfabeto móvel. Lembra que eu falei na atividade passada? A partir da semana passada, eu avisei, toda atividade deve ser feita com alfabeto móvel. O alfabeto móvel é uma ferramenta, é um instrumento muito utilizado pelos alunos que facilita muito a aprendizagem. Legal? Vamos para mais uma pergunta, vamos ver. Aqui, e aí? Quem é o dono da casa de caco? Vocês lembram? Quem é o dono? Tem alguém na linha aí, produção? Opa, já apareceu um aqui, vamos ver quem é. Opa, minha querida Adriele Alves, de Palmeira Gabriel. Diga, minha querida, qual é a resposta? Oi, professor, meu nome é Adriele, eu estudo no Palmeira Gabriel, a casa de caco é do macaco. Vamos ver se a resposta realmente está certa. Vamos ver se é a casa de caco. Vamos voltar lá para o texto, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. E o macaco, como sempre, empolgado. Você está certíssima, minha querida. A casa realmente é do macaco. Parabéns. E vamos para mais uma pergunta. Deixa eu ver quem é na sala de palmas. Não pode esquecer, realmente. Parabenizar a nossa amiga aqui. Fez muito bem essa atividade. A próxima pergunta é. Quem é o dono da casa de telha? E aí? Estão lembrados? Quem é o dono da casa de telha? Vamos lá? Opa, parece que tem mais uma aqui. Opa, meu amigo novamente aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. É o nosso amigo novamente, o Miguel Souza. Parabéns. Diga lá, meu amigo Miguel. Qual é a resposta? Oi, meu nome é Miguel. Estudo. Eu sou um Gabriel. Essa casa é de telha. Quem mora é abelha. Começa com A, P, E, L, A, K e A. Sal. Abelha. Vamos verificar se realmente a casa de telha é da dona abelha. Vamos lá. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Parabéns. Show de bola. Você está certíssimo, meu amigo Miguel. Quem mora na casa de telha é a abelha. Uma salva de palmas para você, que você merece. Fez muito bem essa atividade e vamos para mais uma. A próxima pergunta é, quem é o dono da casa de lata? Vamos ver. Vamos ver. Opa, já temos aqui novamente. Opa, repetiu aqui. A nossa amiga Adriele está ligada. Ela está antenada nas nossas atividades. E aí, minha amiguinha. Diga a nossa resposta. Oi, professor. Meu nome é Adriele. Estudo no Pombra Gabriel. Adriele, a casa de lata é da barata. Opa, vamos verificar se realmente essa casa de lata é da barata. Vamos voltar para a história aqui. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Perfeito. Todo mundo ligado. Você está de parabéns, querida Adriele. Realmente, quem mora na casa de lata é a barata. Vocês realmente estão antenados no nosso texto, certo? Vamos ver aqui. E aí, vamos deixar logo aqui, então, depois dessa atividade, um dever para casa. Porque é importante estar exercitando em casa para poder ficar ligado. Procure no texto o nome do animal ou animais com menor número de letras. Ou seja, você vai ver lá, você percebeu que no nosso poema tem vários animais. Vocês lembram? Então, você vai contar as letrinhas dos animais. Ver quem é que tem menor número de letras. Pode ser que seja um ou dois animais ou três, não sei. Dá uma verificada no nosso texto, olha a olhadinha lá rapidinho. E faz essa anotação aí. Legal? Vamos agora, então, para outra atividade. Procure no texto o nome do animal com maior número de letras. Agora é a mesma coisa, só que você vai ter que fazer com maior número de letras, tá bom? Olha lá direitinho para não ter problema, ok? Então, vamos lá. Caça a palavra. Vem aqui comigo para a tela aqui comigo, ó. Vem aqui comigo que eu quero falar com vocês. Olha só, gente. Caça a palavra. Esse foi o primeiro joguinho que eu trouxe para a gente brincar aqui e aprender, tá? Caça a palavra, o próprio nome já diz. Aí você vai ter que caçar a palavra, procurar a palavra num quadrinho. Eu vou colocar esse quadrinho para vocês e vocês vão procurar nesse quadrinho a palavra que eu pedi. Legal? Só que eu vou te ensinar antes como você localizar essas palavras dentro dos quadrinhos, tá bom? Vamos lá para a tela. Chega comigo lá. Vamos lá. Olha aí. O nosso quadrinho é esse. Observe que ele tem linhas e colunas. As linhas são a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, a linha E e a linha F. São as linhas. E as colunas? A coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8, coluna 9. Legal? E dentro desse quadrinho vai ter um monte de letrinha. Só que eu quero que vocês procurem a palavra bola. Olha para esse quadrinho aí. Vocês estão olhando aí na televisão? Vai lá. Procura aí. Onde está escrita a palavra bola? Vê se vocês acham. Ah, eu sei o que vocês acharam. Olha só onde está a bola. Está na linha F, na coluna 5. A letra B. A letra O está na linha F, na coluna 6. A letra L na linha F, na coluna 7. A letra A na linha F, na coluna A. Viu só? Então, bola está na F5, F6, F7, F8. Ou seja, linha e coluna. Vocês vão ter que fazer esse exercício comigo. Legal? Deu para aprender? Muito fácil, né? Então, deixa eu fazer aqui com vocês outro. Vamos ver se vocês estão craques. Abelha. Procura aí. Vou dar um tempinho para vocês procurarem a palavra abelha. Procura, procura. E o prêmio vai ser uma salva de palma. Porque o professor aqui não está com dinheiro, não. Está pobre hoje o dinheiro para o professor. Então, só é um beijinho, um abraço. E de longe, virtual. Legal? Acharam a abelha? Legal. Parabéns. Olha a abelha aí, ó. A abelha, ela está no D2, no D3, no D4, no D5, no D6 e no D7. Na linha D e nas colunas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu como ficou fácil? É muito fácil, né? Eu sei que vocês são espertos. Aprendendo. Então, vamos testar mais uma vez aqui. Que vocês estão gostando da brincadeira? Legal. A gente aprende muito, né? Cimento. Procura aí na televisão de vocês a palavra cimento. Procura. Achou? Mostra para alguém que está do seu lado. Mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó, irmãozinho. Mostra para eles que você é esperto, esperta. E achou a palavra cimento. Achou? Muito fácil, né? Olha aí, ó. A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8. Cimento. Viu só como foi fácil? Agora eu quero ver se vocês estão realmente craque. Deu para aprender? Muito tranquilo, né? Vamos lá para a linha. Vamos ver se tem alguém na produção aí. Tem alguém aí? Opa, já tem alguma pessoa aqui. Vamos lá, minha amiguinha. Quem está falando? Bom dia, professor. Meu nome é Kailani. Estudo na Malha Pongar. A palavra é macaco. Está localizado no esquadradinho. C3, C4, C5, C6, C7, C8. Parabéns, minha querida. Você está realmente ligada. M, A, C, A, C, O. Macaco. Tchau. Tchau. Show de bola. Salva de palmas para você, que você merece. Fez muito bem a atividade. Viu só como foi fácil, galera? Então, vamos ver mais uma palavrinha. Deixa eu ver aqui se tem mais uma palavrinha. Palavrinha lata. E agora é só o áudio, tá, gente? O pessoal está mandando só o áudio, porque eu quero só saber os quadrinhos que está a palavra lata. Procura aí, lata. Olha aí nos quadrinhos. Achou a lata? Mostra aí para o papai e para a mamãe. Mostra aí onde está escrito lata. Mostra para eles. Papai, mamãe, titio. Quem estiver do seu lado aí, faz aquela alegria, que eu sei que vocês são cheios de alegria. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram onde está a lata. Mais alguém na linha aí? Deixa eu ver. Opa, deixa eu ver quem está aí. Fala, meu amiguinho. Qual é a nossa resposta? Oi, meu nome é Rizio Rafael. Essas estão nas cores mais apontadas. A palavra de contrato quadrinho é lata. B3, B4, B5, B6. L, A, T, E, A. Lá, T, E, B6. Parabéns, Richard. Show de bola. Você mandou muito bem. Meu amigo Richard está aqui, todas aqui, e fez essa atividade legal, 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 legal. Gostei de ver, né? Parabéns. E aí, nós temos mais uma atividade, que é a palavra casa. Vamos ver se tem alguém na linha. Quem é? Deixa eu ver. Opa, minha querida. Diga lá seu nome e diga a resposta, meu amor. Oi, professor. Meu nome é Adriele. Eu estudo no Palmar Gabriel. A palavra casa está no quadrinho. É um, é dois, é três, é quatro. Parabéns, Adriele. Você também fez muito bem, merece uma sala de palmas. Show de bola. Vem aqui para mim, por favor. Viu só como foi legal? Super divertido. Não se preocupe que nós temos muita brincadeira pela frente ainda. Nas próximas aulas também vou trazer outras brincadeiras. Gostaram? Mas agora, ó, é hora de aprender um pouco mais. Volta para a tela lá que vamos aprender um pouco mais. Olha aí. Aprendendo um pouco mais. Vamos aprender. Vamos fazer agora o jogo da sobra. Tá? O que é o jogo da sobra? É o que vai sobrar. Vamos jogar o dado. O dado vai parar. E aí vamos contar qual foi a quantidade que deu. Parou o dado. Vamos ver? Opa, vamos ver quanto foi que deu. Um, dois, três. Vamos contar, então, três quadradinhos. Um, dois, três quadradinhos. Essa foi a quantidade que saiu no dado. Quanto foi que sobrou? Quantos quadradinhos sobraram? Sobraram todos esses quadradinhos. Quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sabe como foi fácil? Muito fácil, né? Tenho certeza que vocês já tinham acertado. Então, vamos continuar a brincadeira. Vamos fazer uma outra atividade. Vamos lá. Agora são triângulos. Tá? São triângulos para poder a gente lembrar da nossa aula passada sobre as figuras geométricas. Começamos com um quadradinho. Agora com um triângulo. Tá ok? Vamos parar o nosso dado. Opa! Vamos contar quanto foi que deu no nosso dado? Um, dois, três, quatro. Então, vamos tirar quatro triângulos. Um, dois, três, quatro. Vamos circular os triângulos. Olha aí. Esse foi o número que saiu. Quanto foi que sobrou? Sobrou toda essa quantidade de triângulos. Tá vendo? Então, quanto foi que sobraram? Um, dois, três, quatro, cinco. Sobraram cinco triângulos. Viu só como foi fácil? Super divertido o jogo da sobra, né? Gostaram? Então, vamos jogar o dado mais uma vez. Vamos lá. E agora só que agora com um círculo. Né? Quadrado. Começamos com quadrado. Depois foi triângulo. E agora o círculo. Vamos lá ver quanto é que vai dar no nosso dado. Vai! E parou! E aí, galera? Que número foi que deu no nosso dado? Vocês já sabem? Contem aí. Vou te ajudar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O dado deu o número seis. Então, vamos tirar, né? Seis círculos para ver quanto sobra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos tirar seis círculos. Quantos círculos sobraram? Sobraram. Um, dois, três. Sobraram três círculos. Viu só? Como foi super interessante. E o que esse jogo da sobra, ele nos chama a atenção. Nos chama a atenção porque agora nós vamos falar sobre a subtração. Que nada mais é do que a continha de mais. Vem aqui comigo que eu quero falar contigo aqui. Gente, lembra que quando nós começamos as aulas, eu comecei com a continha de mais? Que era a cruz, né? Que era você pegar tudo que tinha aqui e aqui e juntar tudo. Conquinha de mais, você junta tudo. Tem três. Ganhou dois. Junta. Ficou cinco. Só que agora vamos fazer a continha de menos. Que é igual o jogo da sobra. Você tira e vê o que sobra. Ou seja, tem cinco. Tira dois. Sobrou quanto? Um, dois, três. Viu só? Por isso que a gente fez o joguinho da sobra para a gente aprender, já ter ideia de subtração. É muito fácil. Eu sei que vocês vão aprender rápido, rápido. Vocês são garotinhos espertos. Então vamos lá para a tela que a gente vai ver um pouquinho mais de exercício. Vamos lá. A continha de menos é feita pelo tracinho. Está vendo o tracinho? A de mais era uma cruz, mas a de menos, que é a subtração, é um tracinho. Então vamos começar a nossa subtração. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo. O macaco foi à feira e comprou doze bananas. Durante todo sábado, ele comeu cinco bananas. Quantas bananas sobrou para comer no domingo? Ou seja, ele foi à feira e comprou doze bananas. Só que dessas doze bananas, ele comeu cinco. Quantas foi que sobrou? Vamos fazer a continha. Fica esperto. Olha lá. Olha o macaco. Até o macaco está esperto. Está de máscara. O macaco de máscara. Foi na feira, mas foi de máscara. Vamos ver. Vamos colocar aqui doze bananas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze bananas. Está vendo? Só que ele comeu cinco. Então veja. Ele tinha doze bananas. Aí embaixo nós estamos montando a continha. Certo? Ele tinha doze bananas. Ele comeu quantas mesmo? Cinco. Ele comeu, então, cinco bananas. Logo, vai ser o quê? Ele tinha doze menos cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sobraram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobraram sete bananas. Ou seja, doze menos cinco é igual a sete. Viu como foi fácil? Vamos fazer uma outra atividade para ver se vocês estão craques mesmo. Só que agora vai ser o seu elefante. Seu elefante tinha quinze figurinhas. E ao brincar com seu macaco, que é muito esperto, perdeu no jogo nove figurinhas. A pergunta é, com quantas figurinhas seu elefante ficou? Então, vamos ver aqui seu elefante que também está de máscara, todo mundo protegido. Agora, vem aqui comigo. Deixa eu falar com vocês aqui. Estão lembrados que eu utilizava aquele instrumento, as tampinhas? Tanto para adição quanto para subtração, vocês podem usar as tampinhas. Tampinhas, palito de fósforo queimado de preferência, bolinha de papel, palito de picolé, qualquer objeto que você possa fazer a continha. Tá legal? Eu, como sempre, vou usar a tampinha para ficar mais fácil. Vai para a tela. Vamos lá. Olha aí. Então, ele tinha quinze figurinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ele tinha quinze figurinhas, como se fossem quinze tampinhas. E aí, quinze figurinhas é o que ele tinha. Quantas ele perdeu? Ele perdeu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Se ele perdeu nove figurinhas, nós temos que tirar as tampinhas. Vai ficar quinze menos nove. Ele tinha quinze, mas ele perdeu nove. E ficou quantas? Igual a... Vamos contar quanto foi que sobrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobraram seis figurinhas. Viu só como foi fácil? Muito fácil, né? Show de bola. Então, para ver se vocês estão craques mesmo, mais uma atividade para casa. Anota aí. Vamos lá. Você tinha dezesseis petecas. E perdeu cinco no jogo com coleguinha. Com quantas petecas você ficou? A atividade é igualzinha a essa que eu fiz anteriormente. Legal? Eu sei que vocês estão craques. Manda ver aí. E, feito isso, manda para a gente a resposta que a gente tem o maior prazer de colocar aqui no ar. Tá ok? Vamos aqui agora. Vamos voltar aqui ao nosso próximo assunto. Animais vertebrados e invertebrados. Aquilo que nós falamos na aula passada. Aprendendo um pouco mais. Tá? Nós precisamos falar um pouco mais sobre esses animais. Então, vamos dar uma olhadinha aí, rapidinho. Animais vertebrados. Olha aí. O que se parece a isso aí? Esse se parece um elefante. Por que eles são vertebrados? Porque eles têm ossos. Tem uma coluna vertebral. Tá vendo aí? Todo animal vertebrado, ele tem ossos. É o elefante. Essa figurinha aí. Com quem se parece? Estão lembrados da aula passada? Isso. É o seu cachorro. O cachorro também é um animal vertebrado porque ele possui ossos. Estão ligados? Vamos ver os animais invertebrados agora. Ah, não. Não tem o vertebrado, né? Verdade. É assim. Esqueci que é importante. Esse é o mais importante de todos lá. Quem é esse? Esse somos nós, homens e mulheres, né? São animais vertebrados porque ele possui ossos. Tem coluna vertebral. Tá ok? Agora sim, a gente vai para o invertebrado. Vamos lá. Os invertebrados é diferente. Ele não tem ossos. Quem é esse aí que não tem ossos? É a dona minhoca. Minhoca não tem osso nenhum, mas ela é um animalzinho. Então é um animal invertebrado. E esse aí? Quem é esse aí mesmo? É o seu caracol. Também não tem osso nenhum. Ele tem uma carapaça aí dura, mas não tem osso nenhum aí dentro. Tá bom? Ele é um animal invertebrado. Como a aula de hoje é para a gente aprender um pouco mais, nós vamos ver algumas coisas importantes sobre animais invertebrados e invertebrados. É um desafio para vocês. Vamos lá. Olha aí. Vamos ver o seu macaco. Responde para mim. O seu macaco, ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Parabéns. Estou gostando de ver. O macaco, ele tem o corpo coberto por quê? Por penas, por pelos ou por escamas? Você acha que o macaco tem pena, tem pelo ou tem escama? Claro, o macaco tem pelos. Parabéns. Show de bola. E o macaco, como é que ele se desloca? Como é que ele anda? Na terra? No ar? Ou na água? Ah, no ar, porque ele fica de galho em galho. Não, mas ele anda pela terra. Ele fica lá pela árvore de galho em galho, mas ele não tem asa para voar. Então, ele tem, ele fica na terra. Legal? Com a ajuda de que? Das patas, das asas ou das barbatanas? Das patas. Viu só como foi fácil? Macaco, um animal vertebrado que coberto por pelos, se desloca pela terra e com a ajuda das patas. Vamos ver aqui o outro aqui, rapidinho. A dona abelha é um animal o quê? Vertebrado ou invertebrado? Será que ela tem osso, a abelha? Não tente abrir uma abelha para ver se tem osso, tá? Porque você já sabe, você é inteligente, já sabe que a abelha não tem osso, ela é invertebrado. Legal? Então, assim ó, toda abelha, ela tem o corpo coberto de quê? De penas, de pelos ou de escamas. Ah, nunca viu? Só botar lá uma lupa que você vai enxergar. A abelha, ela é coberta por pelos, tá legal? Tem muito de pelozinho sensorial lá na abelha. Vamos lá, e como é que ela se desloca? Na terra, no ar ou na água? Ah, essa é fácil, né? Eu sei que essa é fácil, porque a abelha, ela voa e ela se desloca pelo ar. E com a ajuda de quê? Das patas, das asas ou das barbatanas? Claro, né? Óbvio, muito fácil essa. Das asas, show de bola, gostei de ver, garotinho, criançada. E vamos terminar então a atividade aqui com mais essa. E o peixe, peixinho, é um animal vertebrado ou invertebrado? Ah, muito fácil, né? Vertebrado. Vocês que comem peixe, tem muito de espinha dentro, são os ossinhos do peixe. As espinhas são os ossinhos, legal? Ele tem o corpo coberto de quê? De penas, de pelos ou de escama? Ah, lembra que a mamãe está limpando lá o peixe, tirando ali a escama? O peixe, ele é coberto por escamas. E ele se desloca por onde? Na terra, no ar ou na água? Diz pra mim. Claro, né? O peixe é muito fácil. Na água. E com a ajuda de quê? De patas? De asas? De barbatanas? Isso, parabéns, de barbatanas. Vocês estão craques, show de bola. Parabéns, criançada. Gostei de ver. Eu sei que vocês conseguiram. Vocês são inteligentes. Estão sempre ligados na nossa aula. Então, fica aí mais um dever de casa. Escreva o nome de um animal vertebrado e outro invertebrado que tem no poema A Casa e Seu Dono. Eu sei que essa aí é bem fácil. Vai lá no nosso poema. Dá uma olhadinha lá. E vê quem é vertebrado e quem é invertebrado. Escreve e manda pra gente. Legal? Ok, gente? E aí, ó. Vem aqui comigo. Chegamos ao final de mais uma aula maravilhosa. Cheia de brincadeira. Aprenderam bastante coisa, não foi? Eu sei que vocês gostaram. Gente, eu como sempre amo estar aqui com vocês. Porque ainda que esteja voltando ao normal, é preciso ter cautela. Por isso, vamos ter paciência, calma e cuidado. E, ó. Fica com vocês. A paz de Cristo. E, ó. O nosso beijo no coração e até a próxima. Tchau, galera.